E eu passar duas rondas, tu insistes outra vez assim, já te vou arrumar e tal, mandei-te o caralho. A penúltima vez, que foi a Mourina, que me coisou, tu viraste-te para mim e disseste-me assim, és tu, e eu disse, oh, mas não sou o Dilel, aposto que és tu, mano, és tu, és tu, tens a dizer que és tu. E eu fiz exatamente a mesma interação que tinha com o da outra vez, mano. Tipo, é um jogo... Sim, mas eu vi a tua reação na primeira vez, então eu já não ia cair igual. Oh, mano, como é que sabias se eu fiz o mesmo jogo em todas? Fizemos isto para 20 vezes. Sim, mas eu tinha percebido logo que tinhas feito a mesma reação de quando eras. Não. Foi, foi. Não fiz. Foi o que eu achei. Achei que tinhas feito a mesma reação, portanto vi logo que tinhas escrito isto. Homem, isto foi um jogo de representação. Foi. Testamentalizá uma merda. O Fábio, e o João está a dizer, mas o Fábio fez um trabalhão do caralho, mano. O Fábio tinha toda a gente contra ele. Eu não estou a dizer que o Fábio não fez um trabalhão do caralho. Agora, os outros é que foda-se, mano. Ele cada vez que mudou o voto, sempre quem tinha mais. Era só... Eu estava a dizer isto. Sim, tu eras o único que estava a dizer. Eu só queria que o João era percebesse que era fácil confiar. Eu só estava a dizer, não fui eu, e estava a dizer, já mudou para mim, já mudou para ti, já mudou para o Bruno, já mudou para quem tem mais, é fácil perceber que é o Fábio. Tipo, confia em mim e vamos ao Fábio. Tipo, é fácil, é só dizer, ok, bora. Se pôs para ser o lobo, ok, era só um jogo. Sim. Agora, não é eu estou a dizer para ela confiar em mim num jogo, ela não confia e quer que eu fique, ok, tranquilo. Oh, mano, mas lá está, é só um jogo numa posição de... Eu não vejo a peito nada, mano. Eu só fiquei triste porque ela não confiou em mim. Agora, não fiquei chateado. Fiquei chateado porque a malta fez disto tema. Oh, mano, não fui a malta. Vocês aqui, tu, o Bruno, estão a fazer disto tema e isto é confiante. Mano, não digas isso. Mano, não digas isso. Mano, eu nem tenho nada a ver com isso. Mano, está a fazer tema, já está a passar lá para fora, já está a falar. É uma nova foda-se. É um tema desnecessário, Rafa. Oh, mas não me fale mais disto. Eu acho que é melhor não falar mais disto. Pronto, mano, não me fale mais disto. Mano, desculpa, desculpa. Após que eu digo amanhã vai ser tempo. Mano, desculpa. Bom, vamos a deitar-me.